Ei, você de outro mundo, é fevereiro, é carnaval Venha brincar nos marcianos e depois volte pro espaço sideral Ei, você de outro mundo Hoje é da minha mão Todo mundo eu sou, rei, tô, rei, tô Todo mundo eu sou, todo mundo A minha planta, por esse perigo da vida, é carnaval Venha brincar nos marcianos e depois volte pro espaço sideral Ei, tô, ei, tô Todo mundo eu sou, rei, tô Todo mundo eu sou, rei, tô Todo mundo eu sou, rei, tô